Filipe, a gente está falando de uma tecnologia inovadora, de algo que está acontecendo no mundo. Falamos aqui dos passos que precisam ser dados, do que o Rio de Janeiro já avançou e do pioneirismo dessa proposta de fazer uma planta que tem como foco a inovação, ser uma plataforma de inovação e de teste de como se aplica essa tecnologia. Queria que você fizesse aqui um exercício para o nosso telespectador, do que ele vai poder ver aí acontecendo no Porto do Sul nos próximos anos. A gente falou também da sinergia da geração da energia ólea e offshore, que também é um ponto que está em desenvolvimento, a gente já falou inclusive no Rio em Foco, também já abordamos esse tema. Então, traz para a gente aí agora um exercício de projeção. O que vai ser possível ver aí no Porto do Sul? Vamos falar de futuro. O que a gente espera ver aqui no futuro? E aí, isso muito embasado nos projetos que a gente já tem andando. Então, hoje a gente tem um projeto de uma planta solar em andamento. E a gente espera que essa planta fique pronta nos próximos dois anos. Então, nós estamos falando de 2024, 2025. Então, isso a gente espera ver no futuro. A gente tem esse projeto que está caminhando a passos bastante acelerados com a Shell. A planta inicialmente nasce com uma capacidade de 10 mega. E a gente espera ver no futuro. A previsão é que a gente tenha essa planta construída até 2025. E a gente tem esse mercado ainda em consolidação, que é o de eólico offshore. Mas que a gente também tem certeza que vai ver no futuro. É difícil um pouco falar desse futuro, porque ele depende principalmente dessa regulação que ainda não existe. Mas o nosso otimismo é pensar em alguma coisa para 2027, 2028. Pensando que tudo vai se desenvolver num ritmo que a gente entende ser o ritmo possível para esse mercado. Consolidação do decreto, consolidação da regulação. Talvez aí um primeiro leilão de energia específico para esse mercado. O que ajudaria bastante para estimular empresas a, de fato, tirar os projetos do papel. E aí, além disso, a gente está falando de mais uma quantidade importante de investimentos que a gente já tem previsto aqui para o Porto. Então, estamos falando de melhoria das rodovias. Estamos falando de construção de uma ferrovia para conectar o Porto. E estamos falando de projetos industriais que vão na linha desses desenvolvimentos que eu já tinha comentado. E aí a gente pode esperar... Podemos estar esperando uma planta de fertilizantes. Se apoiando também desse novo mercado de hidrogênio. Que existe essa conexão. Essa conexão pode ser feita. E também podemos pensar em outras plantas industriais apoiadas no desenvolvimento das infraestruturas de conexão logística. Tudo isso, a gente falou já nesse programa sobre a questão da capacitação. Tudo isso demanda também uma mão de obra altamente especializada, né? Que vai ser formada aí nesse curso. Por isso que é tão importante a gente falar o que a gente vai ver daqui a alguns anos para pensar também no que precisa ser trabalhado em termos de formação dessas competências, né? Dessa união com as universidades. Do pensar estrategicamente quem a gente pode atrair também para poder fazer esse desenvolvimento. Responder as demandas que vão acontecer aí no Porto do Açú. Sem dúvida, a questão da sustentabilidade é um ponto fundamental, né? E o Rio de Janeiro, esse ano, vai realizar agora em julho a Conferência Rio 20-30. Lembrando aí os 30 anos da Rio 92. Também está muito de olho nesse ponto, né? Que é um diferencial e que também projeta o Estado para o mundo no que diz respeito à questão da sustentabilidade. Esse diálogo também, né? De uma produção que a gente vê muito calcada na oligaz, mas que tem também esse olhar para a transição, para o que precisa ser feito e principalmente no que precisa ser desenvolvido, também é um ponto fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Felipe. Sobre o seu desafio aí, né? De pensar projetos e sustentabilidade no Porto do Açú. É, acho que a sustentabilidade, ela está no nosso DNA, né? Hoje, o Porto do Açú, ele tem um projeto que a gente gosta muito, que é a RPPN Caruara. Então, é um projeto de conservação de restinga. São 40 quilômetros quadrados que a gente conserva. Isso, ele existe desde a formação do Porto. Então, por isso que eu falo que está no nosso DNA. Está no centro de todo o desenvolvimento de negócios. Além da RPPN, a gente tem um projeto de conservação de tartarugas. No ano passado, a gente fez a soltura, acho que, da tartaruga de número 1 milhão. Então, assim, desde o começo, no nosso dia a dia, a gente está conectado e a gente entende a importância de você ser uma empresa que respeita principalmente esse ambiente que está em volta do nosso desenvolvimento. E aí, o fato da gente ter uma área de negócios que está diariamente olhando para essas indústrias e pensando em atrair essas indústrias, que são as indústrias sustentáveis, para dentro do Porto, também corrobora com essa nossa obrigação, eu acho, como Porto, como empresa dentro de uma região, de olhar para a importância desse desenvolvimento. Então, a área onde eu estou hoje, ela é pura e simples uma área para garantir que não só indústrias de outros setores, mas também indústrias sustentáveis sejam desenvolvidas dentro da nossa área. E, se possível, fornecendo serviço para que as outras indústrias que ali também estão se tornem também mais sustentáveis ou que tenham alguma participação nesse processo de descarbonização e de melhoria dos seus processos de produção. Certamente, ao longo do desenvolvimento desses projetos, a gente vai acompanhar aqui pelo RIM Foco e começar a ver eles se materializando. A gente já está chegando ao fim do programa. E, para finalizar, uma pergunta importante dentro da TV do Legislativo é pensar também o papel do poder público nesse processo. A gente já falou aqui da mobilização, das discussões que precisam acontecer, da regulação que é tão fundamental para que o processo se desenvolva da melhor maneira. Você poderia destacar o que o Legislativo estadual e o Municipal, porque tem um diálogo também forte com o município, o que o Legislativo pode também contribuir nesse processo de desenvolvimento dessas plantas e desse futuro? Bom, o Poder Legislativo já participa com a gente de uma discussão muito importante, que é o desenvolvimento da ZPE ali dentro do Porto do Açú. Dentre todos os benefícios que a gente teria de trazer uma ZPE para dentro do estado do Rio de Janeiro, acho que o principal... Só traduzir ZPE, zona de processamento de exportação, né? Zona de processamento de exportação. Acho que o principal é a facilidade e a celeridade que dá para alguns desenvolvimentos. Além disso, o Poder Legislativo também participa intensamente, diretamente com a gente, na atração desses investimentos de infraestrutura, como é o caso do desenvolvimento da ferrovia que eu comentei. E, de novo, pela fase que estamos ainda de desenvolvimento de uma regulação, pensando no mercado de eólica offshore, e também na, talvez, consolidação, barra também desenvolvimento para o mercado de hidrogênio verde, ele vai ter um papel de extrema importância para dar garantias para esses futuros investidores, que, de fato, isso vão ser negócios que o estado vai dar importância e que ele vai querer ver saindo do papel. Muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa. Para você que assistiu a gente, é só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só procurar por Quero Discutir Meu Estado na sua plataforma predileta. TV Alérgio, canal do povo. Até a próxima.